O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Na semana passada, a UFPR anunciou a suspensão das atividades dos restaurantes universitários no mês de julho. Em razão disso, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis divulgou um edital de concessão de auxílio-refeição para estudantes com vulnerabilidade social. Quem tem mais informações é a repórter Luana Lopes. Nós estamos aqui na Praê para falar com o coordenador de Assuntos Estudantes da UFPR, Fernando Surek. Ele vai nos passar mais informações sobre o edital de concessão de auxílio-refeição para os estudantes no mês de julho. Bom, esse auxílio-refeição emergencial que a gente disponibilizou, ele é para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que vão permanecer nos seus locais onde estudam, onde frequentam o seu curso no período de férias. Então, para isso, o que é necessário os estudantes terem? Eles terem o seu cadastro, eles têm participado dos últimos editais do PROBEM, que significa o edital 2-2018, 1-2019, ou então o edital PROMISSAIS, ter feito a sua intenção de receber o auxílio-moradia e também o auxílio-refeição e ter o seu cadastro deferido para esses auxílios. Isso significa que teriam, têm condições, se tenha comprovado a situação de vulnerabilidade socioeconômica. É necessário também que o estudante tenha uma frequência média de pelo menos 20 refeições nos RUs. Então, significa que em média, por mês, pelo menos 20 refeições mensais ele tenha frequentado o RU. E também que esse estudante tenha prestado contas, se ele participou nos últimos editais do auxílio-refeição emergencial, que ele tenha feito a sua prestação de contas e esteja em dia com relação à comprovação de gastos desse auxílio. Os estudantes contemplados pelo auxílio-refeição deverão prestar contas do uso dos recursos, a partir de notas fiscais com CPF, que deverão constar os gastos com a alimentação do aluno durante o mês. O cursinho pré-vestibular gratuito mais antigo de Curitiba está com inscrições abertas. O curso em ação funciona há 19 anos com aulas aos finais de semana e recebe até domingo as inscrições para o curso semi-extensivo, com aulas preparatórias para o vestibular da UFPR e para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os professores do curso são voluntários e, no ano passado, o índice de aprovação para universidades públicas ou obtenção de bolsas para instituições particulares chegou a 80%. As inscrições vão até domingo, dia 9, e você pode encontrar mais informações no site www.emação.org.br. As aulas de campo acontecem quando os estudantes saem da sala para aprender na prática um conceito ou conteúdo. Elas são importantes para qualquer curso de graduação, já que é uma forma de agregar experiências ao futuro profissional. O setor litoral enviou duas turmas para uma grande aula aqui em Curitiba. Duas turmas da UFPR e Litoral tiveram uma aula de campo dentro da Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, órgão vinculado à Prefeitura Municipal da cidade e voltada ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica. Aqui, elas encontram delegacia da mulher, acolhimento, apoio psicossocial, o Ministério Público, juizado e várias especializadas, defensoria pública, polícia militar e patrulha Maria da Penha. Tudo no mesmo local. Bom, a Casa é um equipamento da Política da Mulher do município de Curitiba, né? É uma inovação no atendimento humanizado a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A grande missão dela é fazer esse atendimento humanizado e centralizado num único espaço. Em fevereiro, tive 1.050 atendimentos. Em abril, fechei com 2.060 atendimentos. Isso, para a gente, é muito significativo. É sinal que mais pessoas conhecem todos os serviços que essa casa presta à população que necessita, que são as mulheres em situação de violência. O curso de bacharelado em saúde coletiva é um dos mais novos da UFPR Litoral. Ele foi criado em 2009 e a primeira turma se formou em 2013. O curso tem uma visão ampliada e global da área da saúde e visa formar um profissional com visão multidisciplinar e multissetorial, com forte base ética e preparado para atividades de planejamento e gestão de serviços e ações de vigilância à saúde. A visita à Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, a única do Paraná e uma das cinco existentes no Brasil, tem o objetivo de mostrar, na prática, como deve ocorrer o atendimento humanizado na área de saúde. É imprescindível esse contato, visto que os bachareis em saúde coletiva vão ter uma atuação muito importante na sociedade relacionada à gestão dos serviços de saúde e também à gestão das questões relacionadas à saúde das populações. Então, eu acho que é muito importante para a formação dos bachareis em saúde coletiva, a nossa Universidade Federal do Paraná, do setor litoral, que eles entrem em contato com essa realidade e possam ser agentes transformadores dessa nossa realidade. Então, eles são os nossos retransmissores de informação, eles são os nossos formadores de opinião, eles são os futuros profissionais que vão atuar nessa área, porque é uma área muito abrangente. Eu tenho aqui profissionais das mais diversas áreas, advogadas, assistentes sociais, psicólogas, enfim, cientistas políticos, promotores. Então, eu tenho uma grande gama de informação aqui dentro e uma grande gama de profissionais que possam atuar nessa área. E é um grande programa de políticas públicas que tem dado certo. No Brasil, somos apenas sete casas, só cinco em funcionamento. E essa casa é a única do sul e sudeste do país em funcionamento. Isso é muito importante. O professor Roberto combinou a visita de sua turma com os alunos de outra disciplina, ministrada pelo professor Marcos Signorelli, como forma de otimizar recursos e proporcionar a experiência ao máximo de estudantes possível. A aula de campo é parte essencial do currículo do curso. Antes, a mulher, por exemplo, vítima de violência, ela tinha que ir em cada um desses lugares separados. Então, ia, por exemplo, no CRAS, que é um equipamento importante da área de assistência social. Ia no CRAS, que também é da assistência social. Aí ela tinha que ir lá na unidade de saúde. De lá, ela tinha que ir lá no CAPS, para ter um atendimento psicológico. Depois, ir lá na delegacia da mulher. Tudo em espaços separados. Aqui, a Casa da Mulher Brasileira é um lugar que reúne isso tudo num lugar só. Então, nós só temos uma no estado do Paraná, que é aqui em Curitiba. Então, para os estudantes de saúde coletiva terem essa vivência, é imprescindível vir num lugar desse. Afinal, eu sou mulher e aí a gente também tem essa ideia de atendimento humanizado, acolhedor, né? Que seja a gente atender de coração para coração. Os estudantes de Engenharia Civil da UFPR receberam os novos kits estruturais Mola 2. A entrega foi realizada durante uma aula de laboratório de estruturas. Ser um engenheiro civil é o sonho de muitas pessoas. E um exemplo disso é o vestibular da Universidade Federal do Paraná, que recebe por ano cerca de 1.400 inscrições para o curso de Engenharia Civil. Desses inscritos, em média, 470 pessoas passam para a segunda fase. E 170 entram de fato na universidade e têm a chance de cursar os 5 anos de faculdade que preparam os profissionais da construção civil. Mas ser engenheiro não é fácil. Durante o período de estudos, os alunos se deparam com cálculo, geometria, mecânica, topografia, hidráulica e tantas outras disciplinas que estão inseridas na grade curricular do curso. A parte mais dinâmica da formação acadêmica fica para os laboratórios. E entre eles, o de estruturas, que utiliza kits estruturais Mola. E é coordenado pela professora doutora Isabela Chaves. O kit estrutural Mola, tanto 1 quanto 2, ele proporciona uma experiência sensorial aos alunos no curso de Engenharia Civil e também alunos de demais cursos. Então, o curso de Engenharia Mecânica ou Arquitetura também pode utilizar esse curso. Os kits estruturais Mola são utilizados para que os estudantes de Engenharia Civil possam compreender como as estruturas se comportam quando são submetidas a diversos carregamentos. E entender esse comportamento apenas com o uso do quadro em sala de aula pode ser mais difícil. Como o curso de Engenharia Civil da UFPR não tinha os kits estruturais Mola, os integrantes do PET Civil fizeram uma arrecadação para adquirir a nova ferramenta de aprendizado. O projeto inicial foi feito pelo grupo PET do curso de Engenharia Civil aqui da Federal e eles fizeram uma arrecadação entre os alunos e professores e adquiriram o kit estrutural Mola 1. Para o kit estrutural Mola 2, eles também fizeram uma arrecadação entre alunos e professores e daí eles pediram a ajuda do laboratório de estruturas. Então, o laboratório de estruturas enviou um projeto para o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico e conseguiu um apoio financeiro para a aquisição dos kits. O FDA, esse Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, tem o objetivo de dar um apoio financeiro para a melhoria da qualidade no ensino, pesquisa e extensão. Para arrecadar o primeiro, a gente precisava de R$ 3.500 e a gente conseguiu isso em menos de duas semanas. Então, foi extremamente gratificante ter esse retorno. Agora, para o segundo, foi feita durante o ano passado a arrecadação do kit Mola 2. A gente estava em um valor bem mais alto, porque esses kits têm um valor mais alto. Se eu não me engano, no total, era perto de R$ 7.500. Então, o PET, durante o ano passado inteiro, atuou fazendo essa arrecadação. Então, a gente foi aqui nos corredores, fomos nas salas, conversamos com os professores, explicamos a importância do kit e por que a gente precisava dessa contribuição. O kit também contém um manual com instruções de uso. Na verdade, a gente está se baseando nas atividades que o próprio kit propõe. E a gente tenta montar a estrutura baseada naquilo. Porém, algumas vezes é difícil de você tentar segurar a estrutura dela, se manter. Então, é por isso que a gente tem que seguir mais ou menos essa receitinha para conseguir entender como a gente vai ter que fazer, por exemplo, prédios no futuro, para a gente ter bases estruturadas. Um projeto do curso de Educação Física busca mulheres de 60 a 69 anos para fazer aulas gratuitas de Pilates. O projeto faz parte da pesquisa de mestrado da educadora física Denise Miller, orientado pelo professor Sérgio Gregório da Silva, que pretende estudar os efeitos funcionais do Pilates em mulheres idosas. As aulas são gratuitas e a única exigência é nunca ter praticado Pilates anteriormente. Para participar ou saber mais a respeito, basta mandar um e-mail para Denise ou entrar em contato pelo WhatsApp que está na tela. A sexta-feira amanheceu clara, com sol e temperaturas baixas em todo o Paraná. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo de acordo com o CIMEPAR. Nesta sexta-feira, o tempo permanece estável e com grande presença de sol na maior parte das regiões do Paraná. A temperatura máxima chega aos 23 graus em Toledo e 24 graus em Palotina e Jandaia do Sul. No sábado, as temperaturas devem aumentar gradativamente ao decorrer do dia. No litoral, os termômetros chegam a marcar 24 graus. E no domingo, o tempo segue ensolarado e sem chuva. Em Curitiba, a mínima é de 10 graus e a máxima é de 19 graus. Chegou a hora da nossa agenda cultural. E o destaque é a oitava edição do Festival Olhar de Cinema, que traz diversas opções de filmes para o fim de semana. Confira! O oitavo olhar de cinema movimenta Curitiba nesse final de semana, com uma série de atrações como workshops, palestras, encontros e, é claro, filmes. Nós fizemos a seleção de algum deles para você. Dá só uma olhada. Na sexta, às 15h para as 7h, no Espaço Itaú 3, no Shopping Cristal, vai ser exibido o longa Casa, da diretora Letícia Simões. O filme retrata o retorno de uma filha à cidade onde nasceu após 10 anos. Esse retorno é complicado devido às crises de depressão e bipolaridade de sua mãe, mas também é um motivo de reaproximação familiar. No sábado, a dica é o longa Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do cineasta Marcelo Gomes. A história fala de uma pequena cidade do Agreste Pernambucano que é considerada a capital nacional do jeans. O filme retrata as transgressões do capitalismo moderno em um lugar pequeno. O filme tem acessibilidade com libras e audiodescrição. No domingo, o olhar retrospectivo traz o filme As Divisões da Natureza, do cineasta chileno Raul Ruiz. O filme de 1978 realiza a apropriação de filmes que retratam o castelo de Chambô, na França. O cineasta constrói a narrativa, mostrando o castelo a partir de diferentes perspectivas ideológicas. Na mesma sessão, será exibido o filme brasileiro Memórias de um Estrangulador de Loiras, do cineasta Júlio Bressani. O filme de 1971 é sobre um assassino que comete uma série de crimes repetidamente nos mesmos lugares e da mesma maneira. O objetivo é realizar uma ponte entre as produções latino-americanas durante os períodos simultâneos de ditadura militar no Chile e no Brasil. Nós indicamos apenas três sessões, porém, são dezenas de curtas e longas metragens que estão em cartaz. Confira a programação completa no site olhardecinema.com.br E esta edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri